E aí galera que curte o nosso canal, tudo bom com vocês? Bom galera, então, como prometido, eu trouxe aqui algumas das pedras que eu tinha falado para vocês A gente está na expectativa de saber se essas pedras são realmente sempre preciosas Ou se tem alguma que realmente vale alguma coisa, né? Então para a galera que entende, para os geólogos aí de plantão, que puderem ver o vídeo E puderem informar que pedra é, identificá-la, a gente fica muito grato Vocês deixam na mensagem mais ou menos o nome da pedra E todas as informações que vocês já acham viáveis que a gente não conhece A gente conhece sim por cima, mas na teoria mesmo a gente não entende Se são só assim preciosas ou se não são valiosas, tá certo? Então esse primeiro vídeo aqui eu estou fazendo o que? Passando ela por completo para vocês, certo? Espero que vocês gostem, certo? E os próximos vídeos nós vamos passar uma por uma para vocês analisarem melhor Porque eu acho que aqui toda junta fica um pouco difícil vocês analisarem Então esse vai ser o primeiro vídeo E a gente vai postar, como são quatro fileiras A gente vai postar um vídeo por fileira Para vocês identificarem melhor e ter um tempo melhor A gente vai rodar a pedra, botar em posições que dê para ver Seja mais fácil reconhecê-las Então é isso galera, espero que vocês gostem E quem souber informações dessas pedras Por favor deixem aí nos comentários Até a próxima Tchau 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 Tchau